Música Só me resta agora Corta os meus cabelos Corta a luta esfolada Ensenhar meu violão Só me resta agora Enferrar meu poesia Enferrar meu te canto Vestir meu pé contigo Acabar da minha perna E vencer o dan Só me resta agora Arrançar as costas e serras Enferrar as minas todas A mesma casa mesmo amenizada O meu amor é tempo feijão É pra mostrar Eu esqueci os meus cabelos A tua cara, a tua pele O teu sorriso, a sua mão Eu esqueci Que te esqueci do meu cheiro Se quiser gastar o tempo Mas de começo não consigo Ementar meu coração Não pelas Não pelas Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Abraçadas com as erras E com o meu dedo soltas Abrei pra casa a mesma mesa O meu arroz mesmo feijão Eu vou te mostrar Que eu esqueci o seu cabelo A tua cara que eu quero O teu sorriso a sua mão Eu vou te mostrar Que eu esqueci do meu jeito Se vai ser graça do peito Mas te confesso não consigo Ementar meu coração Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Aharão